Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda agora com uma novidade do canal do YouTube. Agora nós temos o Clube dos Canais, onde você pode se inscrever aqui no canal, aqui no Brasil e em outros países, agora já liberaram o Clube dos Canais e é como se fosse uma assinatura que você vai pagar por mês e você terá benefícios com isso escolhendo os seus canais prediletos. E o nosso canal também entrou agora no Clube do Assinante, que você pode ajudar a patrocinar o canal com um valor aqui no Brasil de R$ 7,99 por mês, mais ou menos R$ 2,99 por mês. E aí você terá os benefícios que nós preparamos para vocês que é exclusivo do canal. É lives exclusivas para você que é assinante. Teremos alguns selos diferenciados para os assinantes. Então você vai começar lá, exemplo, com o primeiro selo, o primeiro mês de patrocinador, o básico, depois você vai virar um internacional, depois vai virar um gold, depois vai virar um plátino, um esmeralda, um titânio e por fim um black. Vai mostrar que você é fiel ao canal e geralmente tem dois anos aí de clube de vantagem, né? Então eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e também fizesse o patrocinador assinando o nosso canal como Clube de Vantagens. Assim irá nos ajudar a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais. Você poderá bater papo comigo também através do chat do YouTube. Assim poderemos ter uma aproximação ainda mais juntos no canal, tá certo? O pessoal do canal ficou feliz que agora vai poder falar com você, comigo, ao vivo, né? No superchat. Fala aí pro pessoal do canal. Fala lá. E o Lipinho estará comigo respondendo também as perguntas de vocês, tá bom? E juntos iremos fazer o canal ficar ainda melhor. Fala aí pro pessoal do canal.